Bom, eu tenho falado muito da era do come to me retail, ou seja, vem até mim em varejo. Se o cliente não entra na loja, o que você pode fazer? Essa livraria aqui, ela tá colocando os livros em promoções na calçada, uma curbside sales. Então, uma forma de vender se o cliente precisar entrar na loja. Então, é uma alternativa, porque movimento gera movimento, você tem que ser criativo, não dá pra ficar esperando o cliente entrar. Beleza? Então, aqui um exemplo.